Coreia do Norte, isolada, mas não invisível. Coreia do Norte, isolada, mas não invisível. As restrições, a Coreia do Norte pode até parecer isolada. No entanto, temos uma certeza. O pequeno país comunista não é invisível. Seu líder, Kim Jong-un, lidera o país desde 2011. Um líder que tem feito tudo para ficar bem visível. O líder Kim Jong-un sabe usar muito bem a mídia internacional. A gente sabe que a Coreia do Norte é um dos países mais isolados do mundo, mas também um dos mais ameaçadores. Talvez fosse um simples país, um país insignificante, se não tivesse bombas nucleares. Mas a Coreia do Norte tem. E seu comandante foi muito mais além. Kim Jong-un revelou ao mundo que tem bomba H, a bomba de hidrogênio, a arma mais poderosa do mundo. A Coreia do Norte se tornou ameaçadora. Um país ameaçador especialmente para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, a superpotência mundial. Detalhe. A Coreia do Norte também ameaça a sua vizinha, a Coreia do Sul. O país da Coreia do Sul, que é aliada ou protegida dos Estados Unidos. Vale lembrar. O governo americano mantém uma base naquela região. As ameaças coreanas são ameaças ao mundo. Com seu declarado poder nuclear, ela pode acender o pavio da Terceira Guerra Mundial. A pergunta que, de maneira nenhuma, não quer calar. Como pode um país como a Coreia do Norte, nas suas condições atuais, produzir tecnologia? Especialmente tecnologia militar. Quem estaria ou está financiando o seu arsenal? A China e a Rússia. Bom, espera um pouquinho. É claro que eu não posso acusar sem provas. O que eu acabei de dizer é uma hipótese. Eu não sou um teórico da conspiração. Até que gostaria, mas não tenho talento nem criatividade para adentrar nesse campo. Mas eu confesso, às vezes eu me arrisco. Como eu acabei de fazer agora, ao dizer que a Rússia e a China apoiam a Coreia do Norte. Agora, é claro, todo mundo sabe que a China é aliada da Coreia do Norte. Todo mundo também sabe que tanto o governo russo como o governo chinês não querem os Estados Unidos colocando os pés naquela região. O líder da Coreia do Norte não fica só de boca. Ele ameaça e lança seus mísseis no mar. O mais recente míssel lançado deixou o Japão em alerta, embora o míssil tenha falhado. O governo e o povo da Coreia do Sul estão cientes das bombas atômicas da vizinha do Norte. Ô Carlos, lá vem você com essa história de guerra nuclear. Não tem perigo de Terceira Guerra Mundial. E quer saber? A Coreia do Norte é pobre. Não ameaça ninguém. Será? Pelo menos não foi o que disse o presidente americano Barack Obama. Palavras de Obama. A Coreia do Norte é uma ameaça a médio prazo. Pergunta. O que seria médio prazo para o governo americano? Uma coisa é certa. Diplomatas americanos estão suando a camisa para convencer a China. E a China convenceu o líder Kim Jong. Enquanto isso, a campanha para presidente da república nos Estados Unidos continua. Continua e a todo vapor. Donald Trump e Hillary Clinton estão praticamente empatados. Ambos de partidos diferentes e com ideologias diferentes. Aliás, eu vou retirar a palavra ideologia. É um conceito mais complexo, mais escorregadio. Então eu vou repetir. Ambos com projetos políticos um tanto diferentes. Hoje a imprensa internacional divulgou duas notícias curiosas. A primeira matéria reproduz as palavras do adversário da Hillary. Donald Trump teria dito. Se eu for eleito, vou retirar a base americana lá da Coreia do Sul. Palavras que soaram como uma música para a Coreia do Norte. Seria algo simplesmente maravilhoso para a política daquele país. Em outra notícia. Dessa vez vinda de um site não oficial. O site afirma que seria melhor a vitória do Donald Trump do que da Hillary. Que a vitória do bilionário seria muito melhor para a Coreia do Norte. Eu vou dizer uma coisa. Eu, Carlos, pessoalmente, acho que tem muita promessa, muito blá 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 de campanha. Deixar a Coreia do Norte livre e à vontade com seus mísseis seria um erro militar terrível. Vale lembrar. A Coreia do Norte já possui mísseis intercontinentais. Eu acredito que as palavras do Donald é apenas promessa. Porque senão vai esbarrar com a política dos militares americanos. Eis a questão. A terceira guerra mundial é possível. Eu posso estar exagerando? Talvez. Mas quem duvida dessa possibilidade é porque não está acompanhando os acontecimentos internacionais. A política é um jogo. Um jogo de poder e interesses econômicos. Eu acho que você lembra quando eu comentei em outro vídeo. Existem alianças e aliados nessa história. Os que possuem bombas nucleares acabam ditando a ordem política mundial. Observação. Entendo o conceito de ordem como um conjunto de fatores. Fatores como acordos diplomáticos e econômicos, por exemplo. E aqui vale lembrar. Por vezes o poder econômico vence o poder político. Às vezes ocorre o inverso. Um dado histórico só para ilustrar. Na segunda guerra mundial, quando Hitler estava perdendo a guerra e os territórios conquistados, ele mandou destruir tudo. Por quê? Para que os vencedores não ficassem com nada. Uma antiga tática de guerra que os nazistas acabaram utilizando. Uma terceira guerra mundial envolvendo armas nucleares é o apocalipse. Como eu disse antes, não sou teórico da conspiração. Mas vou aqui arriscar por alguns segundos. Se a Coreia do Norte acendeu o pavio da terceira guerra mundial, se atacar os Estados Unidos ou um dos seus aliados, acredito na seguinte possibilidade. A Rússia e a China vão se unir contra os americanos. Mas como eu disse, isso é apenas uma possibilidade. Pelo menos por enquanto. Eu já disse em outros vídeos e vou repetir novamente o meu ponto de vista. A raça humana está com seu tempo delimitado. O poder econômico e os governos imbecis vão destruir a terra. Se não toda, com certeza boa parte da população. Pois nesse caso entra uma hipótese. Se alguns ou muitos poderosos bilionários conseguirem sobreviver, com certeza vão precisar de escravos operários. E nesse nosso bate-papo eu não posso esquecer o conceito. O conceito de globalização. A globalização significou a globalização da ordem capitalista. Globalização da cultura ocidental. Por fim, globalização da ignorância e do medo. Medo do desconhecido. Medo daquilo que não é dito pelos governos. De qualquer maneira, a própria mídia nos permite assistir à sociedade do espetáculo. E talvez o último ato desse espetáculo seja a terceira guerra mundial. Eu vou te dizer uma coisa. Se esse apocalipse nuclear acontecer, eu, você, não teremos culpa. Seremos vítimas de um mundo dividido. Dividido há séculos entre senhores e servos. Entre os que humilham e os que são humilhados. E vou um pouco mais além. Se houver um preço a pagar, que o apocalipse nuclear transforme a todos em devedores. E que as leis da natureza reorganizem o universo. E eu quero aproveitar esse momento para renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Ok? Beijão e até o próximo vídeo.